Para iludir minha desgraça, estudo. Intimamente sei que não me iludo. Para onde vou, o mundo inteiro o nota. Dos meus olhares fúnebres, carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente de um chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho e a mim pergunto na vertigem. Quem sou? Para onde vou? Qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Em vão com o grito do meu peito em preco. Dos brados meus, ouvindo apenas o eco, eu torço os braços numa angústia dolda. E muita vez, à meia-noite, rio sinistramente, vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. É a morte, esta carnívora assanhada, serpente má de língua envenenada que tudo que acha no caminho come. Faminta e atra mulher que a primeiro de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Nesta sombria análise das coisas corro, arranco os cadáveres das lousas e as suas partes podres examino. Mas, de repente, ouvindo um grande estrondo, na podridão daquele embrulho hediondo, reconheço assombrado o meu destino. Surpreendo-me sozinho numa cova, então meu desvario se renova. Como que, abrindo todos os jazigos, a morte em trajos pretos e amarelos levanta contra mim grandes cotelos e as baionetas dos dragões antigos. E quando vi que aquilo vinha vindo, eu fui caindo como um sol, caindo de declínio em declínio, e de declínio em declínio, com a gula de uma fera, quis ver o que era. E quando vi o que era, vi que era pó, vi que era esterquilíneo. Chegou a tua vez, ó natureza. Eu desafio agora essa grandeza perante a qual meus olhos se extaziam. Eu desafio desta cova escura, no esterismo danado da tortura, todos os monstros que os teus peitos criam. Tu não és minha mãe, velha nefasta. Com o teu chicote frio de madrasta, tu me açoitaste vinte e duas vezes. Por tua causa apodreci nas cruzes, em que pregas os filhos que produzes durante os desgraçados nove meses. Semeadora terrível de defuntos, contra a agressão dos teus contrastes juntos, a besta em que em mim dorme, acorda em berros, acorda e após gritar a última injúria, chocalha os dentes com medonha fúria, como se fosse o atrito de dous ferros. Pois bem, chegou minha hora de vingança. Tu mataste o meu tempo de criança e de segunda-feira até domingo, amarrado no horror de tua rede, deste-me fogo quando eu tinha sede. Deixa-te estar, canalha, que eu me vingo. Súbito, outra visão negra me espanta. Estou em Roma. É sexta-feira santa. A treva invade o obscuro orbe terrestre. No Vaticano, em grupos prosternados, com as longas fardas rubras, os soldados guardam o corpo do divino mestre. Como as estalactites da caverna, cai no silêncio da cidade eterna a água da chuva em largos fios grossos. De Jesus Cristo resta unicamente um esqueleto. E a gente, vendo-o, a gente sente vontade de abraçar-lhe os ossos. Não há ninguém na estrada de Arripeta. Dentro da igreja de São Pedro, quieta, as luzes funerais arquejam fracas. O vento entoa cânticos de morte. Roma estremece. Além, num rumor forte, recomeça o barulho das matracas. A desagregação da minha ideia aumenta. Como as chagas da morfeia, o medo, o desalento e o desconforto paralisam-me os círculos motores. Na eternidade, na eternidade, os ventos gemedores estão dizendo que Jesus é morto. Não. Jesus não morreu. Vive na serra da Borborema, no ar de minha terra, na molécula e no átomo. Resume a espiritualidade da matéria, e ele é que embala o corpo da miséria e faz da cloaca uma urna de perfume. Na agonia de tantos pesadelos, uma dor bruta puxa-me os cabelos. Desperto. É tão vazia a minha vida. No pensamento desconexo e falho, trago as cartas confusas de um baralho e um pedaço de cera derretida. Dorme a casa. O céu dorme. A árvore dorme. Eu, somente eu, com a minha dor enorme, os olhos ensanguentam na vigília. E observo, enquanto o horror me corta a fala, o aspecto sepulcral da austera sala e a impassibilidade da mobília. Meu coração, como um cristal, se quebre. O termômetro negue minha febre, torne-se gelo o sangue que me abraza. E eu me converta na cegonha triste que das ruínas de uma casa assiste ao desmoronamento de outra casa. Ao terminar este sentido, o poema onde vazeia minha dor suprema tem os olhos em lágrimas imersos. rola-me na cabeça o cérebro oco. Porventura, meu Deus, estarei louco? Daqui por diante, não farei mais versos.